A gente não se vê, 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 a Olha. 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 Nossa senhora. Faz dias do Gasparo a dançar. Olha o Gasparo a dançar. Olha que despe�ante. Pra todos poderes, 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 poderes Apenas no Coreia, pode ver que ação não está Com a nossa voz, minha palavra é magia, que eu tenho a partir do céu Apenas no Coreia, pode ver que ação não está Com a nossa voz, minha palavra é magia, que eu tenho a partir do céu Apenas no Coreia, pode ver que ação não está Com a nossa voz, minha palavra é magia, que eu tenho a partir do céu Apenas no Coreia, pode ver que ação não está Com a nossa visão não está A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí